e depois que eu bati o extenso da salsa eu utilizo o extenso de tags, faço um esfumado nas extremidades, coloco a palavra salsa no meio, depois eu venho preenchendo aqui o raminho e vou utilizar aqui um cordão de crochê que eu fiz, e vou colar esse cordão utilizando a cola pano da Gliarte passo aqui com um pincel, bastante, é uma quantidade generosa, também fiz essas florzinhas de crochê e também colo com a cola pano, deixo secar por uma hora, aqui já secou por uma hora, mas o ideal para...